E aí pessoal do canal do Pipoco dos Cartões, mais historiador do Brasil com mais um vídeo da conta BV É pessoal, quem conhece essa conta BV Financeira, tem conta e tem cartão de crédito né Inclusive, eu entrei em lixo de espera, já tá com mais de 30 dias e nada de resposta Mas pessoal, olha o seu aí viu, que eles já estão te esperando em meio aí E você pode acessar o aplicativo e já tá a conta aprovada né O meu tá aqui ó Ó, esse boneco da cara branca com o telefone na mão, olhando pra mim já há mais de 30 dias né Ó, já recebemos o seu cadastro e qualquer novidade avisamos você Ó, já há mais de 30 dias, a manteiga derretendo né pessoal Agora aqui não, seu geramos lá de Serrana, Minas Gerais Já teve sua continha aprovada e ele ligou lá pra atendente Ariane né pessoal Aqui eu mando um salve, um alô aí pra Ariane e do pessoal do Banco do BV Financeira Inclusive, eu já comprei um carro aí, tem um bom histórico com vocês e nada de crédito, nem cartão, nem conta nem até agora né pessoal Mas cada banco, cada um é cada um, dá um crédito a quem quer Eu sei que só geramos aqui, é só manteiga na venta do gato Ó, 15 mil de crédito, crédito pessoal no cartão BV né Veja só pessoal, um bom limite Tem aqui a conta que ele já abriu, tem PIC Tem transferência, tem QR Code, tem Receber Ó, cartão BV aí como é bonito, ó Tem o azul e tem o branco né Muito bonito esse cartão do ABV, o cartão nacional E veja o limite da fera, ó 112k, quase 113k aí De limite do seu gerando aí Parabéns aí com esse limite maravilhoso Dificilmente eu não vejo um limite disso num cartão nacional né É um limite muito grande pra um cartão nacional né Eu criei esse branco, muito bonito Né E a conta digital aí vem com força, promete aí Esse 2021 BV Financeira Aqui ó A dele já tá pronta né, já sentou o dedo E já tá usando já a conta aí Da ABV Financeira Eu tô aguardando aqui a minha pessoal Que nem vocês estão também né Eu sei que muitas pessoas veem igual comigo Mas aqui a manteiga tá derretendo Vocês que estão chegando no canal agora E vê manteiga pessoal Manteiga derretendo é quando o cartão reprova né Você faz e ele nega Aí a manteiga derrete Quando você faz e aprova É só manteiga na vento do gato E alegria e felicidade Valeu Brasil Pipoco dos cartões Se inscreva, ativa o sininho Compartilho em vídeo Aqui é o nosso destino mais testado do Brasil Aqui sim Não é o melhor Mas é o mais estourado e atualizado do Brasil Valeu pessoal Que comenta o vídeo Que dá aquele joinha Dá aquele lacre Um abraço De A, Z Grupo do WhatsApp, Telegram, Instagram e todo o Brasil Facebook Que curte e compartilha O vídeo do Pipoco dos cartões O mais estourado e atualizado do Brasil Valeu Brasil Valeu Estado de Pernambuco Que curte e compartilha o vídeo do Pipoco E todos os Estados do Brasil 27 Estados E até ligado aqui no canal do Pipoco Valeu Brasil Um bom Feriadão grande Cumpridão aí Se cuida Se beber Não dirija Brasil aí Todo conectado Nas playas aí No vídeo do Pipoco dos cartões Aqui sim Tá só Na Tucaia Tucaiando as novidades Enquanto os bancos aí Tão tudo De expediente Travado Só volta Quarta-feira e quinta Os SMS E-mail Tem pra fazer cartão Né pessoal Esses dias aí Vai ficar tudo travado aí Domingo Segundo e terça Lá pra quarta e quinta Que vai ter novidades aí Em referência a cartão e banco Né pessoal Mas o Pipoco tá aqui Assim que sair novidade Estamos conectados A esterninha tá ligada Valeu pessoal Um abraço Se inscreva O Pipoco dos cartões Valeu seu Gerardo E a Liane do Banco BV Que vai também Se inscrever No canal do Pipoco Um abraço pessoal Diaz Boa semana Brasil